Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de ouvirmos esta partilha, vamos pedir ao nosso bom Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É na certeza que o Senhor hoje quer tocar o meu e o seu coração, que eu convido você a abrir sua palavra. Em Jeremias capítulo 20, do versículo 10 a 13, que vai falar assim para nós. Ouços as invictivas da multidão, cerca-nos o terror. Denunciaio, vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos, espiam-me agora aos passos. Se caírem em abusos, tiraremos vantagem e dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão. Será então a vergonha eterna, inesquecível. Senhor, Deus dos exércitos, vós que sondais o justo e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles ides tirar. Pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai o Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa passagem de Jeremias hoje, ela vem passar e falar para nós do momento difícil onde o profeta estava vivendo. No momento de perseguição, no momento de angústia, no momento de dor. E aqui ele vai falar que queriam matá-lo. Aqui ele vai falar que os amigos que ele tinha, que estavam ao redor dele, agora já não eram seus amigos mais. Aqui ele vai falar que ele está só. Que ele está passando por esse momento de perseguição. Por que esse profeta passou esse momento e tantos outros? Se a gente vê a história desse profeta Jeremias, a gente vê que ele foi um profeta solitário, aonde ele denunciava muitas coisas naquela época, e aonde ele era muito realmente excluído. Ele não tinha muitas amizades, porque as pessoas daquela época, daquele momento que ele viveu, não queriam ouvir a verdade, não queriam ouvir a voz de Deus, não queriam fazer a vontade de Deus. Então muito sofrimento passou esse profeta Jeremias para poder fazer a vontade de Deus e ser fiel ao seu chamado. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Às vezes nós também somos chamados a ser profetas, na nossa geração, nós somos chamados a ser profetas dentro da nossa casa, somos chamados a ser profetas lá no nosso trabalho, lá na escola, aonde nós estivermos, somos chamados a ser testemunhas vivas do Senhor. E todo aquele que se deixa conduzir pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que se torna um profeta, ele também é criticado. Ele muitas e muitas vezes também não é amado, ele muitas e muitas vezes também não é aceito. E muitas e muitas vezes, ele se sente sozinho, sem a família, sem amigos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser proferida, ela tem que ser dita a sua verdade. E muitas vezes, falar a verdade incomoda. Muitas vezes, falar a verdade distancia pessoas. Muitas vezes, pregar o Evangelho, aquilo que Deus quer da nossa geração. Muitas e muitas vezes, a nossa igreja católica, por exemplo, ela é criticada. Quando ela bate na tecla que nós não podemos aceitar o aborto. Ela é criticada quando se bate na tecla sobre a ideologia de gêneros. Ela é criticada quando se bate na tecla em tantos assuntos. E olha o que acontece, ela é perseguida. E se a igreja é perseguida, é lógico que os cristãos também serão perseguidos. Se Jesus foi perseguido, imagina nós que somos pessoas simples, pecadores. Imagina Deus foi perseguido aqui na terra. Deus teve momentos de aflição. Deus teve momentos que não foi compreendido. Imagina eu e você que somos chamados a ser profetas desta geração, essa geração má, essa geração de tempos maus, essa geração que muitas e muitas vezes se deixa dominar pelas coisas do mundo. E o profeta aqui, ele vem falar que ele está passando por esse momento de dificuldade, mas que Deus é justo, que Deus está com ele, que Deus, ao mesmo tempo que ele pede para o Senhor a sua ajuda, ele já glorifica o Senhor pela presença de Deus na sua vida. E é assim que nós também devemos fazer. É assim que nós também devemos entender que nós temos um chamado nessa terra. Meus irmãos, se você, se eu, somos batizados, nós somos chamados a ser profetas. Se eu e você somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, eu falo para você, não desanime, não desanime, não tenha medo, não tenha um olhar, digamos assim, de uma pessoa que tem medo de ser criticado, de ser mal amado, de ser mal compreendido. Sabe por quê? Porque aqueles que estão com o Senhor, verão o Senhor. Aqueles que fizeram a vontade do Senhor aqui na terra, assim mesmo como Jesus vai falar, que nós precisamos sim falar dele, nós precisamos estar com ele aqui na terra e não negar o nome dele. Porque se nós negarmos o nome do Senhor, nós também não seremos reconhecidos. E se nós somos homens e mulheres batizados, nós somos chamados a isso, a reconhecer o Senhor e o de Jesus e testemunhar o seu amor. É muito importante isso. Sabe os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus afilhados, as pessoas que você ama, elas precisam ver em você um profeta. Hoje nós somos convidados a isso, a louvar ao Senhor no momento das nossas lutas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vale a pena. Feliz daquele que é sim perseguido por causa do nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Glorificar ao Senhor. Está difícil, louvado seja Deus. Está complicado, louvado seja Deus. Estou sendo perseguido, louvado seja Deus. Isso quer dizer que o nome do Senhor está sendo falado. Alguém está escutando. Muitas das vezes não aceitam, mas você está sendo o canal da graça do Senhor. Então, louve ao Senhor como o profeta fez. Mesmo vendo que queriam e estavam ameaçando, ele louvava o Senhor pela certeza que ele tinha que Deus estava com ele. E é assim que nós precisamos viver nessa terra. Tendo a certeza da presença de Deus. Que você possa se deixar conduzir e não ter medo de fazer a vontade de Deus e ser o profeta dessa geração que nós estamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém. 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 Amém.